Fala aí jogadores de Empires & Puzzles, tudo bem com vocês? Ontem dia 8, eu lancei o vídeo dos heróis de 3 estrelas, então hoje dia 9 de agosto que eu tô gravando Eu vou falar aí dos heróis de 4 estrelas, continuar a série E amanhã eu posto dos heróis de 5 estrelas, são esses aqui Eu acho que Atlântida é um evento que eu gosto bastante dos heróis, tanto de 3 estrelas quanto de 4 Tem poucos heróis que não valem a pena Então bora comentar aqui todos eles, começando pelo Agui É um herói azul, eu fui o segundo herói, parece que se eu me lembro bem, acho que foi meu segundo herói azul de 4 estrelas que eu tive Então na época, como foi o segundo, eu acabei upando ele E é um herói que, no geral, eu não acho que ele vale tanto a pena investir Eu investi nele na época porque eu era iniciante e também porque foi o segundo que eu ganhei Então é o único caso que eu recomendo investir nele é se você pegou ele Aí você tá tentando montar ainda um time azul de 4 estrelas, você não tem nenhum azul Ou é o seu segundo azul, acho que vale Porque ele me ajudou bastante O que ele vai fazer? Ele dá 190 de dano em todos, o que não é muito E ele vai dar uma proteção contra dano de natureza em 54% Isso aqui é a coisa que mais me ajudou Ainda ajuda às vezes porque eu uso ele em missão de emblema Aquela missão que a gente só pode usar gente dessa classe aqui pra pegar os emblemas Então às vezes eu levo ele lá Então ele me dá essa proteção aqui contra verde E também mapa, principalmente quando a gente é iniciante em mapa Ajuda muito ter essa proteção contra verde Mas tirando isso, eu acho que ele é fraco Porque o dano que ele dá é muito baixo Ele tem um carregamento médio E acho que ele só é melhor Esse dano aqui, ele só é melhor que o dano do Do Boomer Boomer é aquele roxo dos piratas Que é horrível Pior do que ele Então acho que só é maior que aquele dano lá do Boomer Então é um herói que não vai ajudar Assim quem já tem alguns azuis Tem vários azuis melhor que ele Eu acho que ele é o pior azul que tem Tem o Green Tem Borio Kirill Todos eles Sônia Todos eles são mais interessantes de upar do que Do que ele aqui E são heróis que saem até com bastante frequência No centro de treinamento e nas fichas Esses heróis azuis que eu citei agora Então É melhor esperar Esses heróis do que o Pak e o Agne Ele é até dessa classe aqui Também que não vale a pena emblemar Que tem herói melhor pra emblemar Do que ele Então se você pegar o seu primeiro azul Pode upar Que ele vai te ajudar muito a passar dos mapas Principalmente que tem Monstro verde Mas tirando essa questão Esse cenário Não vale a pena ter ele não Depois a gente tem aqui a A Meona A Meona é um herói bastante Que dá bastante polêmica aí Nos grupos Toda vez que Alguém fala Alguém cita ela Sempre dá briga Porque tem gente que defende Tem gente que odeia Qual que é a questão aqui da Meona Eu botei aqui o que ela faz Porque não apareceu ali no print Ela é mana rápida Um herói que tem um ataque altíssimo Só que é dano de herói de 5 estrelas Muito herói de 5 estrelas Não tem esse dano aqui A defesa dela é baixa O HP na média Pra baixo Então ela vai Ela vai Quando ela casta Ela vira um fantasma E essa forma de fantasma Dá 82% De ataque Pra ela E enquanto o fantasma Ela não ganha mana Porém Ela não pode receber dano normal Ela não recebe dano de habilidade Ela não recebe dano de E nenhum efeito de status E essa forma A fantasma dura 4 turnos O que que eu gosto aqui da Meona Eu acho ela um herói bom Ela não tá entre os tops roxos Mas eu acho ela boa Porque primeiro Ela tem um ataque alto Então se você leva ela Em um time roxo Ela vai deixar As pedras com ataque bem forte Principalmente quando ela vira A fantasma Porque ela ganha mais dano Então os ataques Das pedras vão ficar bem fortes Ela é aquele tipo de herói Que alguém pode usar A habilidade nela Enquanto fantasma E vai desperdiçar Uma habilidade Por exemplo Um Jum Uma Liana Que dá uma Uma habilidade nela Enquanto fantasma Vai desperdiçar Então Quando ela vira A fantasma Você tem praticamente Um herói protegido De qualquer coisa Então isso aí É bem útil Só que ela é um herói Que ela serve só Para atacar Dá até para levar Ela para a titã Se você ainda não tem Um time roxo Muito forte Leve ela para a titã Que ela vai deixar Os ataques das pedras Muito fortes E ela vai se proteger Quando ela vira A fantasma Então ela é boa Para levar até para a titã Se você não tem Muito roxo De 5 estrelas Eu tenho até um vídeo Aqui Mostrando um pouco Das coisas Que ela pode fazer Sobrou só ela Aqui nesse time Que é um mono roxo Aí ela leva Um dano no escavador E aí Ela usa habilidade Ela vai limpar O status Depois ela vai ficar Imune a qualquer coisa E quando você Fica imune Joga um monte de pedra No herói Que ele vai ficar Só castando Num nada Então a grande questão Dela é isso De atrapalhar Quem está atacando E aí O cara conseguiu Ganhar aqui Essa batalha Ela não é um herói Para botar na defesa Eu já vi muita gente Cometendo esse erro De botar ela na defesa Por que ela é ruim De botar na defesa Porque quando ela Vira fantasma O caminho onde ela está Fica vago Então as pedras Passam direto E as pedras Passando direto Seu adversário Vai ativar Os heróis dele Mais rápido Então não é Para colocar a miona Na defesa Não vale a pena Também emblemar ela Não Então ela é esse herói Que você vai ter Que olhar também Para o seu time roxo Ou se você não tem Time roxo É o seu primeiro Ela foi o primeiro Era de quatro estrelas Que eu peguei Numa conta que eu criei Conta secundária Então lá Eu até upei ela Que foi a primeira Então se for a sua primeira roxa De quatro Ela vai ser boa Para atacar Para atacar Nos mapas Para deixar as pedras roxas fortes E ela se protege Mas ela não está Entre os top roxos Não Vale mais a pena O pau Cipriano O pau Um gato De Shishire Que é aquele Da Mulderland Vale mais a pena O pau Um proteus Um merri Um rigarde Sabina Tiburtus Do que o pau Ela Ela tem um herói Bem parecido Com ela Na Valhalla Que chama Fender Pedra Que é melhor Que ela Porque quando ele Vira fantasma Ele fica dando Um dano De 150% Então eu acho Esse herói Um pouco mais interessante Que ela Só que esse herói Ele não é bom Para titã Então tem Essa questão Ela não está Entre os top roxos Mas ela é melhor Por exemplo Que o Boomer E Talvez seja Melhor que aquela Ela fura Não tenho certeza Melhor que o Jabá Talvez Não tenho certeza Também Cabe um pouco De discussão Mas ela está É um herói útil Sim Como vocês viram No vídeo aí Se vocês levarem Ela tem a chance De De uns heróis Castarem nele Desperdiçar skill Herói que bate Só em um Você bota Num mono roxo Ela deixa as pedras Muito fortes Num mono roxo De quatro Estrelas Ela pode deixar Muito forte As pedras Então é um herói Dependendo da situação Dá para upar Mas você tem que Analisar aí Os heróis Que você tem Agora a gente tem Aqui o Danzaburo Danzaburo É um herói Também polêmico Ele causa Muita raiva Na gente Quando a gente Enfrenta ele Ele só dá Prejuízo Para a gente Mas quando a gente Tem ele Passa raiva Por causa Dessa Última Último efeito Dele O que ele vai fazer Ele vai fazer Um truque Como diz aqui Na skill dele Ele faz um truque E desse truque Pode sair Três coisas Quando sai a espada Ele causa Duzentos e cinquenta e cinco De dano em todos E cinquenta e quatro Por cento de cegueira Isso aqui é extremamente Apelão É um dano alto E é uma cegueira alta Nem a justiça Causa essa cegueira aqui Nem o Jun Nem o Derrick Fong Tem uma cegueira alta Como essa aqui E aí Quando aparece A garrafa No truque Ele vai dar Vinte e quatro por cento De aceleração De mana Para os aliados Sessenta e três por cento De defesa Por quatro turnos Isso aqui é bom Ele protege o time Com cinquenta e três por cento E acelera a mana Do time Então É uma coisa legal Mas o melhor dele mesmo É esse primeiro E o terceiro É um dano Que ele causa Nele mesmo Um dano que Dano não É um maler de status Que ele causa Nele mesmo Ele vai tirar O invocador Não pode ganhar Mana por dois turnos E o efeito Não pode ser dissipado Então o problema Do danzabor É esse É que ele tem Uma chance De trinta e três por cento De congelar A mana dele mesmo Então isso aqui É péssimo Porque você Você tem um herói Já pensou Você tem um herói Para usar uma habilidade Para não causar nada No adversário E ainda causar Um negócio ruim em você Então isso aqui É muito ruim Mas a chance É de trinta e três por cento A chance De pegar esse Esse bom aqui Também é trinta e três E eu sou outro trinta e três A chance de pegar Um desses dois É sessenta e seis Então digamos Que tem sessenta e seis por cento De chance De pegar algo bom Mas quando pega ruim É triste Mas engraçado Que eu costumo dizer Que é tipo aquela Lei de Murphy Se toda vez Que você está jogando Contra ele Toda hora sai espada A gente tem uma impressão Que toda hora sai espada Desgraçado Ferra com o nosso time Nos torneios Principalmente torneios De mana rápido Que ele ativa toda hora E pode ficar só Dando isso aqui toda hora Vocês conhecem O Trevor McKenzie Do canal É Trevor McKenzie O nome do canal dele Que faz também vídeo De Empires Um dos últimos vídeos Do Trevor aí Que ele estava No torneio De quatro estrela Ele enfrentou o bichinho aqui Deu uma olhada lá O bicho ativou três vezes Uma vez ele deu isso aqui A outra vez Ele deu isso aqui E outra vez De novo isso daqui Acabou com os heróis do Trevor É foda Enfrentar esse carinha aqui Mas quando a gente Joga a coisa A gente passa muita raiva Porque acontece muito Isso aqui também Então depende Não diria que vale a pena Para ele Depende Da equipe amarela Que você tem Eu diria que Só vale se Se você não tem Nenhum amarelo De quatro estrela De resto Tem herói Que vai ser mais útil Porém Em mapa Eu acho que ele é Bastante útil em mapa Porque Em mapa Você consegue castar Várias vezes Em mapa Você vai carregando Pedra amarela Mas soltando várias vezes Uma hora ou outra Vai vai soltar Esse primeiro aqui Ele vai te ajudar A passar bastante de mapa E se você tem Grazu Ou Aeron São dois heróis do mês O Aeron é roxo A Grazu é vermelha Que estava até na Atlântida Para convocar São heróis que protegem O time Contra malhas de status Então se você tem Danzaburo E tem Grazu Ou Aeron E você coloca O Danzaburo Do lado Do Aeron Você vai fazer Aquele mesmo esquema Que eu falei Do gato Lá quando eu estava Falando do zero De Atlântida De três estrela Que o gato Ele tem Aquele Aquela habilidade Que protege Contra malhas de status Então serve Aqui para o Danzaburo Em parceria Com o Aeron E com a Grazu Coloca ele Do lado do Aeron Ativa a habilidade Do Aeron E depois ativa A habilidade Do Danzaburo Que se acontecer Esse terceiro aqui Ele não vai receber O malhas de status Que ele vai estar Protegido Com a Grazu A mesma coisa Então ele pode ser Um pouco útil Nos torneios de mana Muito rápida Dá para usar ele Um monte de vezes E se der um pouco De sorte Se acaba com o time Adversário Então depende Você tem que olhar Para os seus heróis amarelos Se for o seu primeiro Acho que vale a pena Se você já tiver Um Shao Um Chacal Uma Esses dois Ou uma Liu Shi Eu acho que não vale a pena Porque vai estar Gastando quatro itens E é difícil No início Arrumar os itens De ascensão Para pegar um herói Também Que você não vai usar Por exemplo Quatro amarelos Normalmente Herói de quatro estrelas É melhor jogar No esquema De três e dois Então No geral Eu diria que não vale a pena O Danzaburo Se fosse para colocar ele Na defesa Eu acho que ele fica bom De No torneio de mano Muito rápido Dá até para botar ele De central De central Principalmente Na modalidade Que não dá para usar O herói roxo E aí dá até para botar ele De central Que ou ele vai proteger O time Ou ele vai acabar Com Com o time adversário São duas chances Então a probabilidade Está do nosso lado Em teoria Então dá para botar ele De central Se não for para botar De central Ele cabe também De Eu acho que ele fica Bom de flanco E de ponta Também Acho que de ponta Seria bacana Porque Quando ele está de ponta É tipo a justiça Quando a justiça Ativa E cai isso daqui Ela Ela meio que Atrapalha muito O time Praticamente Ela usa isso aqui Já para finalizar Então ele é a mesma coisa De ponta É bom de botar ele também Você tem que olhar Obviamente Sempre Quais são os seus outros Heróis Para analisar Eu ainda vou fazer Um vídeo sobre Como armar defesa Para quem é iniciante Ou até para quem é intermediário Que ainda tem um pouco de dúvida Eu vou fazer um vídeo De como armar a defesa Agora a gente tem aqui O Gaiderius Um herói verde Dessa classe aqui E aí eu já adianto Que qualquer herói Que tem essa classe aqui Não vale a pena emblemar Se você tem um Melendor Principalmente Porque o Melendor É um dos heróis mais legais De emblemar Dessa classe aqui Porque ele é um herói Que com traje Ele vira um herói De 5 estrelas Praticamente Então o Gaiderius É um herói defensivo Que toma defesa alta Um HP na média Para bom Ele é de Mana Lenta Esse que é o ruim Do Gaiderius Mas ele tem Uma habilidade Que eu acho bem boa Ele dá 165% Em 3 alvos Ele vai dar 48% De ataque Para quem está Do lado para ele Para quem está Do lado dele Ele vai regenerar 612 de HP De quem está Do lado dele Então o Gaiderius Ele é útil Para muita coisa Por exemplo Em torneio Ele joga muito bem Se você for atacar Com o Gaiderius Você tem que tomar cuidado Para Para posicionar Para saber Quem você vai posicionar Do lado dele Normalmente Você vai posicionar Dois heróis Que são um pouco frágeis E que tem ataque alto Para eles aproveitarem Aqui o buff de ataque Que são Por exemplo Sniper Heróis Para botar do lado dele Por exemplo Cadmon Scarlet Kelila Ele vai dar Esse dano Muito alto Para eles E vai proteger Com Regeneração De vida E só atacando Para defender Nos torneios Principalmente Na modalidade Que não dá Para usar o vermelho Dá até para botar Ele de central Principalmente No torneio de mana Muito rápida Vai ficar muito bom Ele de central Eu já passei Muito perrengue Enfrentando ele Em torneio Dá muito trabalho Derrubar ele Principalmente Depois que ele casta Que ele fica se recuperando E aí Os amigos dele Que ganharam Esse bônus de ataque Vão bater forte Ele só não é muito bom Ele é ótimo Também no torneio De impulsionador de ataque Porque tanto O HP que ele dá Quanto o ataque Aqui São impulsionadores De ataque Então você vai ganhar Bônus de ataque Por causa da modalidade Do torneio Ele só não vai ser bom No torneio De batalha sangrenta Porque não dá Para curar Então no torneio De batalha sangrenta Ele só vai dar O ataque Ele não vai curar É um herói Que se você Não tem Se você não tem Muito verde De 5 estrelas Dá até para Levar ele Para bater em titã Por causa Por causa de Desculpa É sempre bom Ter esse Esse bônus De dano Quando você Vai atacar em titã Ainda vou fazer Um vídeo Sobre Quais são Os tipos De herói Melhor Para Estar levando Para titã Mas é sempre Potente Em titã Esses heróis Que dão ataque De novo Você só vai ter Que tomar um pouco De cuidado Em quem Você vai posicionar Do lado dele Por exemplo Bota uma Liana Do lado dele Para ganhar Esse ataque Seria bom Se você Não tem Outro herói Com ataque Maior Por exemplo Se você Tem uma Margarete Que tem um Ataque Muito alto É melhor Levar A Margarete Do que A Liana Para bater Titã Por causa Desse ataque Alto Que ela vai Ganhar Por causa Que ela já Tem um Ataque Base Alto O ataque Que eu Falo É Esse Da espada Não Habilidade Especial Então Ele dá Até para Levar Para titã Dá para Ele ser central De equipe De quatro Estrelas Se você Ainda não Tem central Bom de Cinco Estrelas Para usar Ele cabe Bem também No flanco Que é do lado Do central Ele só Não vai Ficar bem Na ponta Se não Porque na ponta Você só Vai dar Buff Para um Na ponta Você só Dá Buff Para um Então Não Coloca ele De ponta Na sua Defesa Bota de Flanco Ou de Central Ele ainda É desse Time Que ganha Defesa Se você Botar mais De um Da mesma Família Então O O Gaiderus Eu acho Que é um Herói Bom sim De estar Upando Para torneio Para Para passar De mapa Para passar De evento Um herói Bacana Para ter O problema Dele é só Mano lento Mas de resto Ele é um Herói Bem legal Tem vários Tem vários Verdes Melhor Que ele Cadmon Melendor Mas ele É melhor Que vários Outros Verdes Eu não diria Que ele está Entre os Top Verdes Mas ele é um Herói Muito funcional Que cabe Em várias Equipes Verdes Se você Estou montando Uma equipe verde Agora a gente Vem para um Outro verde Aqui Que não é Tão bom Quanto ele Gobler Que em português É Acho que Devorador É um Herói Que eu Botei Aqui Essas Especificações De ataque Porque Essa carta Ela já Está defasada Que eu Peguei Do fórum Do jogo Só para Fazer a Comparação Para ver O que Aconteceu Com ele Ele Recebeu Uma Melhoria Que alguns Acham Que Podem Argumentar Que foi Uma piora Dependendo Do ponto De vista Porque Olha Ele tinha Um HP Muito fraco Qualquer porrada Neliz Sugar Para caramba Mas ele Tinha um HP Alto E um ataque Alto Aconteceu Que diminuíram O ataque Dele Para compensar Um pouco Na defesa Então aumentaram Bastante A defesa Dele Diminuíram Um pouco Da vida Também Herói De mana Média Que antes Dava 155% De ataque E agora Está dando 170 Aumentaram Para compensar A diminuição Do ataque Ele Destrói Todos os Minions De todo Mundo E recupera 80 de vida Por cada Minion Destruído O Goblet Antes Ele era Ruim De usar Ele Porque Ele morria Muito fácil Mas ele Ainda Causava Um pouco De Estrago Por causa Do ataque Alto Dele Ele Causava Um pouco De Estrago E as Pedras Verde Ficavam Forte Por causa Do ataque Agora Ele bate Um pouco Menos Ele tem Um pouco Menos De ataque Então Agora Digamos Que a Única Função Dele É Destruir Minion E só Não dá Para contar Com ele Para tirar Um Dano De uma Equipe De 5 Estrelas Até Equipe De 4 Não Tirou Muito Dano Ele Só Vai Fazer A Festa Com De enfrentar Herói de Minion Toda vez que você pega Sei lá Chapeuzinho Freia Teluria Você Enfrega Se você tem problema Para enfrentar Herói de Minion Talvez ele seja a solução Mas de resto Só se É o seu primeiro 4 estrelas Verde Porque ele ainda é Dessa classe Que eu falei Que é do mesmo Como é Lendor Que não vale a pena Emblemar ele Só se É o seu primeiro Verde De 4 estrelas Aí você Upa Porque qualquer Herói de 4 estrelas No início Ajuda Mas de resto Não vale a pena Upar não É um dos piores Eu acho que é o pior Verde que tem Na verdade Eu acho que ele Só é melhor Que o Derruba Caveira Porque o Derruba Caveira É terrível Porque tem Mana lento Mas o Derruba Caveira Não é útil Por exemplo No evento De mana muito rápida Porque o Derruba Caveira Ataca todos E tira E diminui o ataque Dos inimigos Então o Derruba Caveira No torneio de mana Muito rápido Não é útil O Goblin Nem isso Ele faz bem Porque O único herói de Minion De 4 estrelas É o Colega Que eu me lembre Eu acho que é Só o Colega Você vai usar o Goblin Só por causa do Colega E o Colega É verde Não vai Vai ser uma cor Que não vai Tirar dano Do Colega Então Você vai lutar Contra a Telura E levar um herói desse Que não faz muito sentido Não Então eu acho Que ele é um herói Bem que dá pra deixar Passar Quem pegou Nessa Atlântida Já tem um Melendor Já tem um Já tem um Cadmon É melhor É melhor você Esperar aí Pra pegar Pra pegar Um Hansel Que é um verde Muito bom Esperar pra pegar Um Sei lá Um Abrinho Rio De um Almu Um Colega Lá no Natal Se for convocar Lá no Natal O próprio Gaiderius É mais interessante Que ele Que eu acabei de falar Eu acho que não vale a pena De jeito nenhum Pra o Goblin De jeito nenhum Não Se você for iniciante Pegou ele Ok Ope Que ele vai te ajudar De resto Não vale a pena Não O próximo daqui Herói de Atlântida É o Proteus Proteus é um herói Que eu gosto bastante Eu só não gosto De enfrentar ele Proteus Cara Proteus Causa muito problema Tem que ter cuidado Enfrentando o Proteus É um herói Muito problema Dá muito problema Ele tem um status Bom de ataque De um HP na média E uma defesa baixa Carregamento de mana Rápido Da classe dos bruxos Da família Dos que ganham a defesa O que o Proteus Vai fazer Dá 327 de veneno Por 3 turnos E Isso em 3 inimigos Em 3 inimigos Também ficam Sem conseguir carregar Mana Que é a grande força Do Proteus Se fosse só isso Aqui já seria fantástico Já esse travamento De mana Ainda tem o veneno Então quando eu falei Para vocês lá No vídeo do Zoc Que o Zoc Travava habilidade especial Falei que esse tipo De herói É muito útil Qualquer herói Que trava habilidade especial Que trava mana Que tira mana É muito bom de ter É aquele tipo De herói Que a gente usa Inclusive Em equipe de 5 estrelas Se você já tem Alguns heróis De 5 estrelas Ainda dá Para usar o Proteus Na sua equipe Num 3 2 roxo Ou até Num mono roxo Talvez Dá para usar o Proteus Em evento De Desafio É bom Levar ele Porque a gente Às vezes A gente tem muito problema De enfrentar Uns heróis Que causam Que são chatos De enfrentar Tipo a Doma do Lago O Cavaleiro Sombrio No fim Alguns heróis fortes Nos eventos É bom levar o Proteus Para travar A mana deles E aí você consegue Passar desses eventos Com uma equipe fraca Até no lendário Só com o herói De 4 estrelas Dá para fazer o lendário Se tiver o Proteus No evento Da batalha Da Taverna das Lendas Se tiver Proteus Dá para passar Das fases mais difíceis Porque trava a mana Então isso aqui É extremamente útil O Proteus É um dos três Eu diria três Um dos três Melhores heróis De 4 estrelas Que existe aí Um dos três Ou quatro E está no top quatro Um dos melhores Heróis de 4 estrelas Já tem mais de um ano Que a Atlântida Abriu a Atlântida Que colocaram a Atlântida No jogo Desde lá Que eu venho tentando Que eu convoco na Atlântida Eu venho tentando pegar ele Mas nunca consegui Pegar essa desgraçada Aí tentei Hoje eu fiz Nessa Atlântida Umas quatro convocações E também não veio ele Veio essa porcaria Aqui numa convocação Da Atlântida Que eu fiz Nessa última Atlântida Até hoje Eu tento pegar Proteus Até agora não veio Então quem pegou ele Considere com sorte O mais rápido possível Tanto em torneio Quanto em evento Até em investida Vai ser muito bom Vai ser muito bom De usar ele Na sua defesa Ele não fica bem De central Mas ele fica bem De flanco E de ponta Principalmente de flanco Porque ele ativa Mais rápido Você só tem que tomar cuidado Quando você vai atacar Para ver se você não está Atacando heróis Que são dessa classe aí Porque os heróis Dessas duas classes aí Da primeira classe aqui Que é o clérigo A gente chama isso aqui De escudo de mana Se você joga Proteus Em alguém que tem esse emblema O cara vai esquivar Do travamento da mana Ele vai receber só o veneno E se você joga Quem tem essa aqui Ele esquiva das duas Porque essa classe esquiva De males de status Então tem que só ter cuidado Na hora que você for Escolher em quem Que você vai soltar Para não soltar Em alguém muito emblemado Que tem chance de perder Isso aí Então próxima aqui É o Sumitomo O Sumitomo é um herói Que ele também recebeu Uma melhoria Na última atualização Ele dava 280 de dano Como está escrito aqui Aí ele passou a dar 300 Agora está 300 Então ele deu uma melhoradazinha nele O Sumitomo é um bom herói Eu gosto dele Ele tem um HP bem legal aqui Dá até para usar de central Na defesa Dá para usar de flanco Dá para usar de ponta No torneio de mana Muito rápido Dá para usar de central Ele fica legal Tem umas vermelhas Melhor para usar de central Mas dá para botar de central Ele faz uma boa parceria Com o Gormek Com o Presaudaz Esse contra-ataque dele É muito bom De 135% E cada vez Que ele dá um contra-ataque Alguém bate nele Com o contra-ataque Ele ganha um pouco de mana Então é bom também Esse contra-ataque É útil em mapa Porque Quando o chefe te bate Ele recebe E ajuda A matar Só que Assim O Sumitomo Eu diria que ele é o pior Talvez ele seja o pior Herói vermelho De 4 estrelas O que não quer dizer Que seja ruim Porque eu não acho Que existe Herói de 4 estrelas ruim Se vocês forem olhar E os heróis de 4 estrelas Que tem Eu acho que todos eles São bons Todos eles Têm sua utilidade Só que o Sumitomo Não está entre os top Não Ele está entre os piores Ali Dentre os melhores Porque eu não acho Que exista Herói de 4 estrelas Vermelho Fraco Todos eles Eu acho bom Acho bons eles Então você tem que olhar Para Para o time que você tem Eu tenho o Sumitomo Eu ganhei ele Só que eu não pei Eu não sei ainda Se eu vou upar Eu acho que para mim Nessa altura do campeonato Eu tenho Tem outros heróis aí Que eu ganhei de 5 estrelas Então eu vou Acho que eu vou deixar ele Um pouco de lado Não vou upar ele não Mas para quem ainda Está formando um time Vermelho de 4 estrelas aí Que ainda joga Com um herói de 3 estrelas Pegou ele Pode upar sim Que ele vai ajudar aí É um herói muito bom Só não é melhor Que os outros né Mas ele é muito bom Sumitomo Então agora a gente Tem aqui o Triton 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 é um sniper Da classe Classe do patrulheiro Que é essa classe aqui Que ignora o reforço defensivo 720 de ataque Um ataque alto Defesa Defesa numa média baixa HP numa média baixa também Ele carrega rápido E ele vai dar 335 de dano Então é bastante alta A porrada do Triton Bastante boa O ataque dele Ele vai dar para todos os aliados 39% De cura Ele não vai curar Ele vai potencializar A cura Que os aliados receberem Por 4 turnos Então o Triton Ele faz uma parceria Muito boa Com o herói de cura Por exemplo Se você está atacando Num 3-2 Você leva 3 azuis 2 vermelhos Ou 3 vermelhos 2 azuis E você leva Um Prezaldaz Você usa o Triton Ele vai buffar Todo mundo E depois você usa Um Prezaldaz Em cima Que o Prezaldaz Ele vai curar Os 28 Eu acho que o Prezaldaz Cura 28% Não lembro de cabeça Mas eu acho Que é 28% E aí vai se somar Esses 28 Esses 39% Do buff do Triton Então ele é um herói Muito bom Para passar de mapa Para passar de evento Porque ele potencializa A cura Um herói bom também Para ter Na defesa Principalmente Na modalidade De impulsionador De ataque Eu tenho o Triton O Pado Ele faz uma parceria Muito boa Com o Green Porque o Green Tira a defesa E o Triton Bate em cima Do debuff De defesa Então a porrada dele Vem muito forte Inclusive o Triton Ele é ótimo No torneio De impulsionador De ataque Que inclusive Está acontecendo Nessa data Que eu estou gravando O vídeo Ontem foi domingo Hoje é domingo E a gente está montando A nossa defesa E é a modalidade De impulsionador De ataque E só pode usar Herói de 4 estrelas Então eu botei o Triton Na minha equipe Porque quando ele ataca Ele usa esse buff aqui Que é um Que é uma Um buff De Um reforço Então todo reforço Que você joga Em você Nessa modalidade Nessa modalidade Do torneio Dá 20% Também de ataque Então depois que ele atacar Ele vai ganhar Ele vai fazer O time dele inteiro Ganhar 20% De ataque Então ele é muito bom Nesse torneio De impulsionador De ataque Eu botei ele Na minha defesa Não sei se eu vou gravar Vídeo dos torneios Mas Quem tem ele Pode botar ele Na defesa dos torneios Que vai Que ele vai ajudar muito E porque ele também Ele casta rápido Ele é Manda rápida Sobre emblemar Eu não acho Eu não acho que Talvez Não sei se Vale a pena emblemar Não Tem outros heróis Da Da categoria Do patrulheiro Deixa eu dar manhã Daqui No Tem outros heróis Patrulheiros De quatro estrelas Que eu acho que Vale a mais a pena emblemar Tipo o Tiburtus Eu até tenho Tiburtus com 20 Colega Vale a pena emblemar Lebre da sombra Acho que é só esse Acho que vale a pena emblemar E aí o Triton Como ele bate só em um Talvez não valha Tanto a pena Não sei se Você tem que olhar Para o time que você tem E com a prioridade Que você tem Se você tem um herói De cinco estrelas Que te ajuda muito E ele é dessa classe aqui Então não vale jogar Esses emblemas No Triton Mas com certeza Vale a pena O pau Triton Ele Acho que ele cabe Na maioria dos times Azul De quatro estrelas Ele é um dos melhores Azuis aí De atacante De quatro De quatro estrelas Para a gente estar Não só Compondo o time de guerra Na defesa Dá para botar ele De flanco Ou de ponta Eu acho que ele fica Um pouco melhor de ponta Porque Os status dele Não são bons defensivos Então deixar ele de ponta Depende um pouco De como está a sua formação Mas acho que ponta É um Um lugar bom Para estar deixando ele aí Ele é melhor que o Agui O outro azul aí Ele é melhor que o Capitão Dos Diamantes É melhor que É melhor que aquele Middle Wave De Valhalla É melhor que a Valéria E aí Não sei se ele é melhor que Acho que ele não é melhor não Que Kirill Kirill é mais útil que ele Sobre se ele é melhor que Sônia Acho que cabe discussão A Sônia é boa Porque ela dissipa Mas não tem porque Também ele disputar com a Sônia Dá para levar os dois Do mesmo time Ele e a Sônia faz uma Parceria boa De dois atacantes também Então basicamente é isso Acho que vale muito a pena O Pau Triton E aí a gente chega aqui No último herói da Atlântida Que é o famoso Peixeiro O Wilbur Cara o Wilbur Velho Ele briga aí Para ser Ele briga aí Eu diria que ele briga Com o Rigarde de traje Para ver qual que é o melhor Herói de 4 estrelas Do Empires Qual que vocês acham Diz aí nos comentários Quem que vocês acham Que é melhor E qual o melhor Herói de 4 estrelas Na opinião de vocês Aí Rigarde Wilbur Ou algum outro Proteus Também é muito bom Deixei nos comentários Mas o Wilbur Ele está com certeza No top 2 3 Se não for top 1 Dos melhores heróis De 4 estrelas Um herói muito útil Para ter Eu lembro que Logo que eu comecei A jogar Começou que a abrir O Atlântida Eu não gostava dele Mas depois que eu vi A galera usando ele Eu entendi Por que que ele era bom Ele vai ter o carregamento De mana médio E Ele é uma espécie de Ele é uma espécie de Gunnar É como se o Gunnar E o Gunnar de traje Usassem as duas habilidades Ao mesmo tempo Então ele vai Ele vai fazer Todos os aliados dele Dividirem o dano recebido E vai proteger eles Com 63% De defesa E ele vai fazer Todos os inimigos Também dividirem o dano E vai dar Menos 44% De defesa Para todos os inimigos Isso aqui é muito bom O Yubu Ele serve Para tudo Absolutamente Tudo Ele é bom Para evento Para rankear Nos eventos Por causa que Ele divide o dano Então é fácil De matar os monstros Porque você vai Soltando o skill E os monstros Morrem bem rápido Ainda mais Porque ele recebe 44% Menos de defesa Isso aqui é altíssimo Nem todo mundo Que tira defesa Tira tudo isso De defesa O Green Por exemplo Tira só 34 O Tiburtus E o Gormek Também tiram 34 Tem outros Que tiram 34 Então isso aqui é alto E ele ainda te protege Então se você está Enfrentando uma Fase muito Difícil Que tem muito Tem algum Tem algum herói Que dá dano Muito alto Então se bota o Yubu Ele vai proteger Seu time Vai ser muito bom Isso aqui O Yubu Ele cabe Numa defesa Se você Principalmente No torneio De uma não muito rápida Se você Dá até pra botar De central Ele na defesa Central ou flanco Ele fica bem Se você está atacando É muito bom Usar o Yubu Em ataque Em mono vermelho 3-2 Principalmente Em mono vermelho É muito bom Dá pra usar ele Pra titã Porque ele tira A defesa de titã Aqui Como eu disse Nem todo mundo Tira tudo isso De defesa Vai tirar a defesa Do titã Vai proteger O time Contra o titã Então o Yubu É um dos melhores Heróis De 4 estrelas Vale a pena Emblemar Se você não tem Um herói de 5 estrelas Que você usa Isso aqui Vale a pena Emblemar o Yubu Para estar protegendo Ele mais Para ele ficar vivo Para conseguir usar A habilidade Ele é dessa Família aqui Que ganha ataque Que não faz muita Diferença Mas a grande força Do Yubu É a habilidade dele O Yubu Junto com o Proteus São dois dos heróis De Atlântida Que eu mais queria E que em todo esse tempo Convocando lá Nunca consegui Pegar esse desgraçado Ia ficar tão legal Na minha equipe Que eu tenho Tenho o Gormek Tenho Tenho a Helena Heróis que atacam Que atacam vários heróis Tipo Helena Aruna Sabe Esses heróis que atacam Muito assim E fortes Fazem uma parceria Muito boa Com o Yubu Um dos melhores heróis De 4 estrelas O pessoal costuma Falar que ele é Um 5 estrelas Disfarçado Porque ele tem Status aqui defensivos Até que bom Quando o Sembleme Ele vira um 5 estrelas E aí dá pra usar O Yubu em tudo Absolutamente tudo Cabe na equipe De todo mundo aí Pegou o Yubu aí Comemora Porque eu já Tem mais de um ano Que eu tento pegar Nunca conseguiu desgraçado O que eu tinha pra falar Hoje era isso Amanhã sai o vídeo Dos heróis de 5 estrelas Se você gostou desse vídeo Dê um like Fala aí nos comentários Se tiver alguma coisa Pra compartilhar Da experiência de vocês Com algum desses heróis Eu faço meu plano aqui Pra Meu roteirozinho Pra comentar tudo isso Mas às vezes eu acabo Esquecendo uma outra informação Então se você achar Que tem alguma coisa Pra complementar Pode escrever aí Que a gente conversa E discute Pra aumentar aí A comunidade de discussão Do Empires Impostos E tá ajudando mais pessoas Que venham a Assistir o vídeo Beleza? Então Até mais Tchau 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 Tchau